Comigo, fala Não, não tem um pouco Não, não vai Ele não vai querer não Eu achei que deve pegar uma colher Pega uma colher, vai Olha a briga pela rapa, Jorge, da panela O boi é mesmo Não é não? Faz uma colher Mas eu não vou comer tudo não, você tem Vai comer tudo sim Vai comer tudo, vai matar você